Benditos sejam, benditos sejam os que chegam em nossa vida em silêncio, com passos leves para não acordar nossas dores, não despertar nossos fantasmas, não ressuscitar nossos medos. Benditos sejam os que se dirigem a nós com leveza, com gentileza, falando o idioma da paz para não assustar nossa alma. Benditos sejam os que tocam nosso coração com carinho, nos olham com respeito e nos aceitam inteiros, com todos os erros e imperfeições. Benditos sejam os que, podendo ser qualquer coisa em nossa vida, escolhem ser doação. Benditos sejam esses seres iluminados que chegam como anjo, flor ou passarinho e que dão asas aos nossos sonhos e, tendo a liberdade de ir, escolhem ficar e ser ninho. Benditos sejam os amigos. Benditos sejam.